Domingos, Aires de 51 anos, era frentista e estava indo trabalhar quando o acidente aconteceu. Segundo comerciantes aqui da região, a Saneago esteve nesta quarta-feira para realizar uma obra aqui no local. Eles arrancaram parte do asfalto, tiraram a terra, fizeram o que teria que ser feito, colocou terra de novo e deixou dessa forma. Até parte do asfalto foi colocada aqui no meio da ilha. Tem até umas peças que foram arrancadas e que é da obra da Saneago. Para sinalizar o local, eles colocaram a poucos metros esta placa aqui, Saneago em obras. E como o local é bastante movimentado, para segurar essa placa foi usado um bloco de asfalto, que foi colocado bem neste ponto aqui no asfalto, que está marcado desse jeito porque foi onde o Domingos bateu em cheio a moto dele. Há informações, uma suspeita, de que um carro também se envolveu nesse acidente e que a pessoa não teria prestado socorro. Funcionários da Saneago estiveram no local depois que o acidente aconteceu. A polícia civil passou amanhã atrás de imagens de circuitos de segurança que tenham registrado o que provocou a queda de Domingos. A ideia é identificar se teve ou não a participação de algum outro veículo. A investigação segue para encontrar o culpado pelo acidente. A equipe policial já realizou os primeiros levantamentos. Agora nós vamos ouvir as testemunhas do fato, tentar ver se houve envolvimento de outro veículo ou se a vítima perdeu o controle da direção devido à placa da Saneago ou pedra na pista e que causou-lhe o óbito. Quem trabalha na região disse que um outro acidente aconteceu no mesmo dia em que a Saneago abriu o buraco. Eu estava comentando comigo hoje, né, que teve ontem uma batida entre carros aí, né. E diz o que aconteceu ali foi o seguinte, diz que uma mulher que jogou o motoqueiro para cima da placa, para desviar daquela caçamba lá. E que situações assim são comuns por lá. Outros buracos iguais àquele já teriam sido abertos pela Saneago. E para fechar de novo, levou tempo. Aqui direto, quando eles fizeram esse aberto também, na boca do lobo, esse aqui atrás aqui e aquele lá. E todos eles, quando acontece o acidente, aí a gente tem que ligar, filmar para mandar para lá, para eles virem aqui para arrumar. E esse aí foi do mesmo jeito. Parentes do frentista estiveram no local e muito abalados. Preferiram não gravar entrevista.